Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta, por trás dos ermos túmulos, um dia, eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos contorta. Cortava, sim, como em carniçaria o aço das facas incisiva corta. Mas tu não vieste ver minha desgraça. E eu saí, como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumba carcaça o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti